E mesmo com a pandemia, algumas ações solidárias estão sendo promovidas. Uma delas foi idealizada há três anos por um grupo de amigos para fazer o Natal mais feliz de crianças que moram em comunidades carentes. Esse é o terceiro ano que a ação é realizada pelo grupo de amigos. Essa iniciativa começou com a família do Miller e depois o seu primo Wiseland também ajudou e esse grupo foi crescendo. Hoje, são cerca de 15 pessoas que realizam essa ação para fazer uma criança feliz no Natal. No início, eram distribuídos cerca de 700 saquinhos surpresa. No ano passado, esse número mais que quadruplicou. Hoje, a gente tem um grupo de 15 pessoas. E essas 15 pessoas, quando não, correm atrás de parceiros, atrás de arrecadações, entendeu? Outros, dá por vontade própria e assim vai. E a gente também tem os pontos de arrecadação. O grupo tem novos projetos para o ano que vem. O ano que vem a gente procura fazer com cesta básica para a gente... Sim, as balas, os doces, a gente também quer entregar para as crianças porque eu acho que a criança gosta muito mais de um doce do que uma cesta básica. Mais para os pais, né? Então, assim, é bem marcante. Lucas é o papai-noel da turma. Ele conta que é muita emoção quando está entregando os saquinhos para as crianças. Muito gratificante e só eu mesmo, particularmente, eu sei qual é a sensação de um sorriso de uma criança, da felicidade da criança na hora que vem, te abraça, uma coisa... Não tem palavra para explicar. Na comunidade, nos bairros mais bobs, é mais difícil isso. Papai-noel ir lá visitar as crianças. É uma coisa... Sem palavras. Os amigos fazem um apelo para que todos possam colaborar e fazer o Natal das Crianças mais feliz. Você faça o Natal de uma criança feliz! Êêêêê! Tá aí, bem bacana, né? E olha, quem quiser ajudar com balas, pirulitos, pipoca doce e outras guloseimas, pode entregar as doações na Rua São Paulo, 395 ou na Rua Amazonas, 4651.